E aí pessoal, belezinha com todos vocês aí? Muito obrigado a todos vocês que estão aqui acompanhando o canal E desde já, mete o dedo no like aí Pra quem não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos E a Cachoura, vem que é a Cachoura? Cachourinha tá aqui, né? E gente, vou falar que vocês, ontem o bicho pegou aqui, viu? O bicho pegou, foi muito doido mesmo E agora, à tarde, tô acordando na hora dessa, pra vocês terem noção Porque à noite eu não dormi, não foi nada Dormi nada, aconteceu um lance aqui, vou falar com vocês Olha aqui, ó Ó, quem tá aqui só de dor Não queria comer na vasilha E coloquei, foi um pouquinho no chão mesmo, pra ver se eu comia Aí sim, eu comi um pouco O que que foi? O que que foi, amigo? Olha como é que eu já tá bem mais feliz, ó Eu gostou de ficar do lado, já tá só É Ó Andando do lado Boa, garoto Boa Isso Boa Então, gente, o que que rolou aqui? Foi o seguinte Tá vendo aí o barulho dos cachorros? Olha o barulho dos cachorros, ó O que que acontece aqui? Bom, gente, meus amados Pedindo silêncio, por favor Então, gente, ontem, a noite De madrugada, esse cachorro começou a latir, deixa, ó Estorre, late muito Como é que dá? Não dá pra dormir Mas por que que não tava latindo? Vamos pegar Seguinte Falar aqui que esse cachorro latindo atrapalha a gente conversar Peraí, vou soltar ela aqui pra ele ficar em silêncio Brincadeira, volta aqui pra dentro Ó, ontem Vem, vem O cachorro aqui, ó Dormiu aqui dentro Deitado aqui, ó Até sujou ali bastante As patinhas dele, ó Dormiu aqui Beleza? Só que aí, agora que deu de madrugada Ô, meu Deus do céu Deu de madrugada, moço O cachorro começou a latir ali fora Fiquei pensando O que que tá acontecendo Que esse cachorro tá latindo Aí, os cachorros foram latindo, né Que eu tava assistindo uma série ali do Do canibal Muito doido Muito doido mesmo Eu não tava querendo assistir aquele trem não Mas A curiosidade demais Esse aqui, ó Foi assistir comigo Acabou, foi dormindo Né? E quem tava lá fora Soltão pra lá e pra cá Barãozinho Barãozinho tá pra lá e pra cá E barão ia lá naquele portão lá E tava rosnando Né? E depois sossegou Os cachorros queitou tudo Peguei e falei Ah, deve ser algum gato Tranquilo Aí Para um Novo amigo Vem aqui Vem aqui na porta Corranha na porta E voltou lá no portão E latiu de novo Aí ele foi Tá tudo apagado Eu peguei e fiquei Pelo muito desgrão Esse carro Eu tanto late Peguei Abri a porta Devagarzinho Fui lá fora Aí tô escutando Um cara Conversando Conversando Pé do muro Sabe? Conversando Pé do muro Falei Desgrava É isso Uma hora dessas Quem é isso? Tá conversando Pé do muro Assim aparentemente A que eu escutei Parecia que tava conversando No celular Né? Falei Desse algum Conversando No celular Só que os cachorros Lava latinha Aí aqui na frente Mesmo Já aconteceu O problema De gente Roubar a bateria É do vizinho Da frente Eu falei Assim Será que esse cara Tá até Mexendo esses caminhão Aí Aí beleza Subi aqui Ó Na laje Fui lá em cima Do canil E tô olhando Aí o cara Não dá pra ver Que tinha Na frente Assim um caminhão Né? E o cara Tava lá perto Eu falei Esse cara De até roubando Bateria Não vi nada Fiquei observando Né? Peguei o celular Filmei um pouquinho Pra ver se eu vi O cara Não vi Né? Eu sabia Que eu tava Lívia Pisando lá Atrás Lá Eu vi Esse cara Tá aí Nesse trem No escuro Mexendo Ok Fiquei observando Mais um pouquinho E nada Aí eu peguei Falei Sabe Onde Cheguei Pra lá Deve Tá mexendo Sai De lá Eu vim Pra cá Voltei Assisti A série Um pouquinho Estou E assistindo De boa Aí os cachorros Começou Latir De novo Porém Mais forte Eu falei Sabe O que Eu vou Subir Lá De novo Pra me Ver Não fiz Barulho Nem nada Subi Caladinho Fiquei Olhando Assim Fui Olhando Ele No Oh Menino Na hora Que eu Olho Olha o Cara Lá Tentando Abrir O portão Aqui De casa De madrugada Cris 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 Cara Que ele Não Abra o portão Aqui De casa Meu Deus Isso Tá Ruim Ainda Deu Que o portão Tava Trancado O cachorro Tinha Pegado Mas Eu Não Falei Nada Nem Chamei A Polícia Sabe Porque Barão Tava Solto Lá Dentro Eu Falei Eu Vou Ficar Aqui Em Cima Eu Vou Ver A Bagaceira Ali Embaixo E Tô Nem Aí Entendeu Aí Eu Peguei Fiquei Lá De Ciba Só Filminas E Fale Você Vai Ó Cabendo Entrada Da Aquele Tras Lá Do Bicho I Pegar Pro Lá Deu Aí Meu Vizinho Lá Do Outro Lado Abriu Portão Ele Abriu Portão Aí O Cara Pegou E Soltou O Trinco Tá Mexendo Forçando O Portão Pra Tentar Entrar Ele Soltou Viu Vizinho Aí Ficou Meio Sabe o que era O cara Tava Marbe Que Tudo Cara Tava Baleando No meio Da Rua Pra Lá E Pra Cá Tava Ruim O Cara Tinha Errado A Casa Pensa Um Trembles O Cara Demora Aqui Né Outro Lugar Errou A Casa Ele Errou A Casa Tu Realmente Tava Querendo Entrar Eu Não Sei Quer Assim Na Carra Dos Outros Que Querendo Entrar Era Óbvio Porque Tava Forçando E Tentando Entrar Aí Eu Fiquei Pensando Se Esse Cara Consegue Abrir Esse Portão O Bicho É Nossa Hora Dessa Tava Cheio De Ponto Barão Tava Ou Pissa Barão Contar Naquela Sede Ele No Portão Já Boca Ele Estava Espumando De Tanto Ele Veio Aqui Voltou Estava Naquela Fúria Por Caio Desse Caraca Mexendo Portão De Madrugada Aí Moço Ainda Bem Que Não Conseguiu Abrir O Portão E Ainda Bem Que Era Um Cara Aparentemente Bíbaro Ou Então Tava Fingindo De Bíbaro Ela Que Viu Viso Pode Ser Nunca Vi Que O Cara Não Sei Nem Quem É Aí O Cara Só Cambaleando No Meio Da Rua Foi Lá Conversou Com Vizinho Lá E Depois De Linha Foi Vambora Pelo Que Eu Vim Foi Bora Aí Eu Não Sei Se O Cara Tava Fingindo De B Ou Se Realmente Tava Bebe Errou A Casa Né Que Talvez Tava De Abri O Portão Fingiu De B Foi Conversar Com Vizinho Pra Poder Sair Ali Fora De Boa Eu Não Sei Que Eu Chamei A Polícia Não Chamei A Polícia Não Eu Que Naquele Momento Ali Eu Achei Que Ia Rolar Outra Coisa Mas Graças A Deus Eu Não Conseguiu Abrir O Portão Né E Tomara Que Tenha Sido Apenas Um Cara Que Errou A Casa Mesmo Porque Senão O Bicho I Pegar Então Devido Isso Eu Não Consegui Dormir Durante A Noite Né E Caio Leão E Eu Vim Aqui Agora De Manhã Pra Vem Na parte Da Tarde Aí Porque Eu Tô Dormir Agora Que Era Bem De Manhã Bem De Madrugada Mandei Pra Ele Mensagem Aí Agora Eu Tô Aguardando Que Eu Já Mandei Outra Mensagem Pra Ele Falando Com Ele Pra Ele Vim Agora Vamos Ver Se Cachorrinho 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 Aqui Ele Não Deixa O Cachorrinho Passe Vem 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 Toda Hora Que Eu Coloco Né Aqui Do Lado O Que Que Acontece Bora Bora Vem Vem Os Cachorrinho Vai Tudo Pra Pé Do Cachorro Entendeu Eles Vão Tudo Pra Pé Do Cachorro Não Moça Só Não Vão Tudo Pra Pé Do Cachorro E O Seguinte Então O Cachorro Fica Fazer Uns Barulhos Entendeu Tipo Roslando Pra Eles E Tal Todo Canto Tem Papel Político Todo Canto Tem Papel Político Aqui Daqui A pouquinho Vocês Vê Papel Político Aqui Jogado Aqui E Acham Que Estou Envolta Nesses Caras Não É Bem Assim A Situação Não Certo Trim Que O Povo Enfiando Aí É Igual Já Falei Jogar Papel Político Aqui Toda Hora Joga Mas Jogar Nota De 100 Ninguém Joga Não Aí É Doído Vem Cá Bibi Bora Para Fora Vamos Para Bora Vem 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 Boa Aqui Boa Boa Dora Soltar Aquele Aquele Doído Ali Assim Almoço É Barulhinho Né Barão Ó o pneu 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 Morra Do pneu Cada um De sua vez Cada um De sua vez Então vou deixar ele solto aí Para poder fazer as necessidades Ficar de boa Né O store É store Já era viu Pelo visto Vai ficar aí mesmo Desde a semana passada Seu dono Falou Que vai buscar Você aí Não busca Vai ficando aí Né Hoje o tempo Tá bonito Hoje parece que vai chover Ó que céu Bonito Ó Que Ó Ó Ó Ó Ó Ó É briga O cachorro Ele não sabe Como que é Você viu lá O pastor O ronjando Esse to de olho Esse cachorro Eu não gosto Que ele fica Desse jeitão Porque Aquilo ali É um cachorro Que não é daqui de casa Entendeu É um cachorro Que é dos outros Então a gente Não sabe Como que é O comportamento Quando o cachorro Ele quer brigar Com o outro A gente não sabe Se ele vai aceitar A gente pegar nele Então a gente Tem que procurar Evitar Que eles briguem E o pastor Rosnou pra ele ali Né Então é Aquela situação Que é complicada Ó o retardo Então eu soltei Lá no fundo Eu não posso soltar Lá no fundo Tem a cachorra Lá com os filhotes Não tem ainda O portão Esperar colocar O portão Né Pediu o menino Pra poder ver Um orçamento Lá Pra poder ver Uma forma Pra ficar mais em conta O que é que o valor Lá ficou puxado demais Ah E o seguinte Quero agradecer A todos aí Que contribuíram Estão contribuindo Em relação A os cuidados Aí O pessoal aí Que graças a Deus Que está ajudando Bastante Em relação Dos cuidados Pra poder dar Ao pastor E também A cachorra Isso aí É muito importante Falei Atenho em alguns vídeos Deixei na descrição Alguma forma O pessoal está ajudando Já apareceu Algumas pessoas ajudando Então que Deus abençoe A vida De cada um de vocês Que contribuíram E estão contribuindo Se você ainda não Contribuiu Se quiser dar uma força Aí na descrição Tem algumas formas Tá bom Então estou aguardando O veterinário vir Pra poder estar examinando O cachorro Fazendo os procedimentos Né E vendo o que Que realmente Ele tem Tá bom Então estou aguardando O rapazinho Buscar o cachorro Mas do céu Preciso que leva o cachorro Porque justamente isso Olha que solta Pode brigar na grade Entendeu Tomara que ele não seja Igual o tourinho Por exemplo O tourinho Ele era até de boa Mas quando ele começava A brigar com outro cachorro Ele tinha aquele comportamento De voltar Na gente Né Então a gente não sabe Se o cachorro tem esse comportamento Eu acho que não Ele é muito de boa Mas na hora que o cachorro Tá brigando Tem cachorro que não gosta Que você pega nele Então esse cachorro Eu não testei isso Ainda Né E ele tá solto Ele não tá sem Ele tá só com a coleira Da pet space ali Tá sem guia Sem nada Então é É aquele negócio Né gente Gente Eu vou lhe dentro Tomar um cafezinho Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Já deu uma Já deu uma cagada Volta pra cá Fica aí Mais um pouquinho Vai lá Vai lá Soltar aqui Solta aqui Por enquanto Depois tem a índia Eu tenho que soltar A índia É por último Olha lá Olha o seu tanto que late Olha o criatura Late demais Da coisa Olha lá Fica rosando Pros cachorro aí Viu Então aqui tem que fazer isso Só tem que soltar Uns cachorros Depois vai Solta os outros Solta a galanha Pra poder tá fazendo O manejo Tudo certinho E lá no fundo Tá o cachorro Com os filhotes Teve até algumas pessoas Falar que ia vim aí Pra poder Tá adotando Até fiquei feliz Mas infelizmente Até agora também Não apareceu as pessoas Como que ia vim aí Pra poder tá Adotando Os filhotes Olha aí Você tá querendo lá pro fundo Você tá querendo lá pro fundo Mas não pode Não sei o que você tá querendo Mas não pode O que você tá querendo lá pro fundo Olha como é que Caramba É super muito bom Com o filhote Tá Tá doido pra brincar Com o filhote Mas não posso Soltar Não posso não Se você regar Essa coleira toda Estraga Não 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 Deve tirar a coleira Peraí Mônica Vai estragar a coleira E aí E aí Larica Ou não é larica Não é A cachorra tá roiva Tirar aqui a coleira E daqui a pouco Fica Estourar tudo Tá vendo aí o tanto Que o cachorro late Ele late muito Ele late muito Só ir ver Algum dos cães Soltos Assim Eu tenho visto Que ele paro Fica de boa Depois volta A latir de novo Daqui a pouquinho A gente tem que soltar Angel Então tudo No tempo certo Pra não dar B.O. Vou tomar meu café E vou Agordar o rapazinho Vamos ver né Vamos ver se o veterinário Vai dar pra vir hoje Era pra ter vindo de manhã Mas eu Desmarquei Marquei a tarde Vou ver se ele respondeu O bicho não pode cair Entrando aqui dentro Então o bicho é doidinha Me ruxa pra ela subir Naquela escada ali Pular É daqui pra mim Doidinha Doidinha Ah tá aqui Passando o celular O celular tá bem aqui do lado Vamos ver se o Caio respondeu Valeu Não acha táxi Mas agora Teria que ser mais cedo Um pouco Amanhã poderia ser mais cedo Ou até as duas Então hoje não vai dar Pra poder colher o sangue É só amanhã Tranquilo Caio Amanhã então Pode vir mais cedo Mas só por causa Que essa noite Que aconteceu O imprevisto Aqui não deu pra dormir não Amanhã nesse horário De 11 horas da manhã Pode vir tranquilo Beleza Vamos deixar marcado de novo Aí não tem jeito Por causa do táxi Infelizmente Né Duas horas No máximo duas horas Da táxi De pegar daqui E levar pra Montes Claros Quando colhe o sangue Então gente É isso Eu vou tá Vendo aqui Também em relação Ao moço Cadê o contato dele Gente Cadê o contato do homem E aí beleza Boa tarde O cachorro seu Tô te chamando aqui Tá vendo Tá doidinho pra ir Tô precisando Que você reivindicar o cachorro Beleza Tô aguardando aí É sério Mandei mensagem Aqui pro rapaz Agora eu vou tá aguardando Né Porque Infelizmente O cachorro tá latindo muito Tem que as cachorras Tá no cio E dificulta um pouco Em questão de manejo Né Quando eu solto ele Ele tá indo lá na grade Né É perigoso eu querer brigar Com o que é pastor lá Aí é complicado Mesmo que na grade Não tem como um morrer O outro Mas os cachorros Acabam ficando estressados E a gente não sabe Como que é o comportamento dele Né No fundo Não tô podendo soltar Que tem a cachorra parida E ele ainda não tem o portão Portão Deixa eu ver aqui O rapaz do portão Me mandou uma mensagem Que eu não visualizei Ó o menino Pensa de madrugada O cachorro latiu DG de madrugada Tava DG de madrugada aí E o cara mexendo o portão Eu falei Esse cara é muito doido Escutando pros cachorros Tá latindo Tem cachorro E tá fuçando Ô Francisco E lá O orçamento aqui Viu O portão Fica pro O portão novo Fica com R$1.200 R$1.200 Só que esse R$10 O seu vai estar dando R$2.26 Você quer que faça o quê? Você quer que faça um complemento Em cima Mas esse complemento Eu deixo mesmo Valor de você R$1.200 R$1.200 Aí você vê Você me fala Aí você quiser Que a gente posta Esse aqui Pra vender Você me fala 1.200 pila Que ficou o portão Do fundo Gente Porque aquilo que levou Pra emendar Ele Pra você ver Pra emendar Aquele por Que nós pegamos Na casa de mãe Levou pra lá Que tem que soldar No meio Que tem que aumentar A chapa Ficou por R$800 Esse ficou por R$1.200 A diferença de ponto É R$400 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 Qual a diferença R$400 Se eu pegar O outro Remendado Eu economizo R$400 Mas é um trem Tudo remendado E um novo R$1.400 R$1.200 Ué Peraí 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 Que eu tô Bugado Aqui R$1.200 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 R$1.400 R$1.200 Então R$800 Quanto pra arrumar O outro Né Esse novo R$1.200 Faz isso mesmo R$400 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 Quanto a diferença Compensa Melhor Pagar R$400 A mais E ter um portão Completo Um portão Novo Né Do que Ter um portão Mais velho Todo remendado Praticamente pelo mesmo preço Então vou mandar ele fazer Né Beleza Pode fazer o portão Novo É mais viável E o outro portão E o outro portão Deixa aí Tenta vender Pra nós Fazendo o favor Aí o outro portão Fica lá Né E Acaba até mesmo Vendendo ele lá Vamos supor Vendê lá Por R$500 Então já abate No portão Novo E sai Um portão Novo Praticamente no preço Do que foi remendado Então ao invés de pegar um portão Todo emendado Pega um portão Já De boa E essa parte de cima Aí né Você procura Completar ela O portão tem que fechar Todo Entendeu Porque tem cachorro Que infelizmente Ele pode querer Passar por cima Do portão Então tem que Fechar teu vão De cima mesmo É um portão contínuo Aí vai ser um portãozinho De correr Aí os puxadores Você faz os puxadores Bonitos Puxadores Daquilo Arqueado Entendeu Faz um negócio bacana Um trem bonito Faz um favor Capricha Aí eu vou estar Aguardando agora Ficar pronto Pra gente poder Tá Pra gente poder Tá Colocando o portão Porque inclusive Mesmo aqui Se tivesse o portão Ali O store Dava pra ficar No fundo Correndo pra lá E pra cá Enquanto eu fazia manejo Com os cachorros Mas enquanto Não posso soltar Lá do outro lado Porque a prioridade Lá é É a mãe com os filhotes Né Então ela tá lá De boa com os filhotes E aqui a gente Vai fazendo manejo Com os outros cachorros Beleza Vamos tá aguardando Pra ver se o rapaz Que dia que vai vir Buscar O store O pastor Que não sei o nome Tá ali De boa Né E O barão Tá ali Coçando as costas No chão E agora Fiquei com essa dúvida Será que o cara Com aquele rapaz Com aquele rapaz Ia ser um Deus Nos acuda Caramba Gente Tô indo nessa Que eu tenho Que pegar o rango Ali Fique na casa De mãe Mete um like Se inscreva no canal Muito obrigado A todos vocês Que acompanharam o vídeo Né Até agora Clicou no joinha Clicou não Clica aí Clica no joinha E amanhã A gente vai estar vindo Com o conteúdo Em relação O veterinário Que vai vir Examinar A cachorra Também os filhotes Os cães E também o pastor Aqui não vai vir Exclusivamente Pra ver só o pastor E vai aos cachorros Inclusive mesmo aqui lá Tem que ter sempre Uma atenção Redobrada Que é o barãozinho Tá certo Um abração Fiquem todos com Deus Mete um like E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau